O Jornal do Dia começa mostrando a denúncia de uma enfermeira que trabalha no Hospital Portugal Ramalho, aqui em Maceió. Ela diz que foi vítima de violência dentro da unidade e precisou se afastar das funções. A presença de pacientes violentos no hospital preocupa os profissionais de saúde. Esta mulher enfermeira trabalha no Hospital Portugal Ramalho há 18 anos. A experiência profissional não a livrou das agressões praticadas por paciente. Quando ele viu que não tinha médico para ser atendido, ele começou a proferir palavras de baixo calão e chegou, foi retirado pelo insegurança, normalmente na conversa. Depois de uma hora ele voltou, ficou lá quieto, assistindo televisão. E no momento em que eu estava sozinha, ele pulou em cima de mim, puxou pelos meus cabelos e me jogou no chão. No corpo, as marcas da violência. O chute forte deixou este hematoma na barriga. Cabelos foram arrancados. Teve o braço quebrado. Ela chegou a imaginar que morreria se ninguém chegasse para socorrê-la. Bateu umas três vezes a minha cabeça contra a parede. Não precisou suturar. O mais forte foi a fratura do braço, que inclusive está me impedindo de fazer tudo. O exame de corpo de delito e o boletim de ocorrência já foram feitos. A enfermeira toma medicamentos para amenizar a dor. Até uma viagem que faria para o Canadá pode ser cancelada por causa dos traumas. Se isto acontecer, a enfermeira não verá o filho na formatura de mestrado. Confesso que eu estou emocionalmente muito fraca. E também por não poder vestir roupa, né? A imobilização da fratura do braço está me mudando todo o meu dia a dia. Inclusive, a principal roupa eu não posso vestir. Jane Cleide também trabalha no Portugal Ramalho e tem medo dos pacientes agressivos. Tranquilo não é, só a gente ter nossas precauções, né? Uma pesquisa feita em 2015 pelo Conselho Federal de Enfermagem em Fio Cruz revela que o número de agressões aos profissionais da saúde é crescente. Só em Alagoas a violência física passou de 20% e a psicológica supera 60%. Os processos éticos são abertos, as conciliações são determinadas também em alguns casos, também a depender da gravidade da agressão. E os outros encaminhamentos dados socialmente, civilmente, entendeu? Que ele pode fazer, pode ser encaminhado com boletim de ocorrência, né? Coisas que o valem. O paciente que agrediu a enfermeira vai passar por uma análise para traçar melhor o perfil dele. Só assim a direção do Portugal Ramalho vai ter a comprovação técnica para saber se precisa adotar medidas de segurança aos servidores. O médico que o está acompanhando solicitou que houvesse uma discussão sobre o seu caso para ver até onde tem um componente psiquiátrico que justifique o seu ato e para ver qual a possibilidade maior, hipótese diagnóstica maior para ajudar quem for acompanhar o caso, a perícia, etc, etc, já que a funcionária foi covardemente agredida e tem uma situação dela de boletim de ocorrência, etc, para saber que posição tomar em relação ao paciente. Hoje a segurança é feita apenas por estes guardas patrimoniais, número insuficiente para proteger quem trabalha aqui. O hospital tem feito várias solicitações de maior segurança, mas as respostas que a gente tem é exatamente essa. Se for colocar segurança em um hospital e não colocar nos demais, nas escolas, com o grau de violência que a sociedade está vivendo, o paciente psiquiátrico é apenas mais um elemento dentro desse contexto. A enfermeira agredida não sabe quando volta a trabalhar. Ela precisa se recuperar dos ferimentos e do trauma psicológico. É uma questão tão forte que eu vou ter que trabalhar isso sim. Já vou começar a ser assistida.